A chave que muda a vida, histórias e destinos, para depois você empreender, a chave é no cabulho. Antes de você empreender em CNPJs, empreender em empresarial, você tem que empreender na sua vida, no seu CPF. Sempre digo que o homem de um solo só, pode de espírito e de espírito com o homem. E aí eu vi que realmente ali era o caminho, no empreendedorismo e na educação. Porque você não coloca o empreendedorismo como o primeiro lugar. A sua ascensão social, ela se deu através da educação. O empreendedorismo vem no segundo momento. Exatamente. Tem gente hoje, ah, precisa estudar esse outro negócio na internet para ganhar dinheiro. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas tem hoje na internet no Brasil ganhando muito dinheiro? Será que tem mais de 5 mil, você acha? Eu não tenho nem ideia, mas que tem muita gente que parece que está ganhando muito dinheiro. Deve ter uns 500, algum dinheiro, uns 5 mil, pouco dinheiro, mas nós temos 4 milhões de habitantes no Brasil. 220 milhões de habitantes. Então é o seguinte, as pessoas colocam o empreendedorismo à frente da educação. Não, o empreendedorismo é uma chave importantíssima, o Guedes vai falar sobre ela, mas antes eu quero falar sobre a educação. A chave que muda a vida, histórias e destinos, para depois você empreender a chave da educação. Se eu não tivesse utilizado a chave da educação para adquirir conhecimento, depois eu não teria empreendido com sucesso. Então foi a educação que mudou a minha vida e eu dou essa dica e essa sugestão de que através da educação você conseguirá muito fácil. Porque quando você quer adquirir conhecimento, fica muito fácil você empreender, até na internet. Agora, você que não tem conhecimento de nada, será que você vai conseguir empreender na internet? Também conseguiu. Você vai ter que estudar, porque é adquirir conhecimento. E eu digo a educação, quando eu falo a educação, eu falo a educação, você é doutorado, né, chefe, pós-doutorado. Que foi o caminho que você fez? Eu segui, é a educação acadêmica. Eu tive a oportunidade de fazer, se você tiver, faça também. Mas a educação que faz esse conhecimento é de extrema importância. Desde que você aprenda, muita gente diz, ah, é importante fazer uma faculdade. É, se você aprender, é. Agora fazer por fazer, não fazer para pegar o diploma, não. Mas se aprender, eu como aprendi, graças à educação, eu consegui depois empreender com mais sucesso. Por quê? Na educação, a galinha do conhecimento, ela ensina você a empreender na vida. E o que é empreender na vida? É você acreditar em você, acreditar que é possível. Através do conhecimento, você diz, é possível fazer isso. Quando você empreende na vida, tendo no seu CPF, aí fica fácil que você empreenda empresarialmente. Eu estava tendo uma discussão até com as pessoas hoje sobre empreendedorismo. As pessoas pensam que, ah, quando você fala em empreendedorismo, está falando que o cara é empresário. Não, empreendedorismo é o gênero, os quais são espécies, diversos tipos de empreendedorismo. Você pode empreender no setor público, você pode ser um empreendedor público. Você pode ser um intraempreendedor, sem ter empresa, empreender no CNPJ dos outros. Você pode ser um empreendedor social, fazendo ações sociais. E você pode ser um empreendedor liberal, profissional liberal. Eu fui empreendedor público, eu fui empreendedor profissional liberal, sou empreendedor social. Agora, quando você cria empresa, aí você é um empreendedor empresarial. Todo empresário é empreendedor, mas nem todo empreendedor é empresário. Porque antes, pessoal, de criar empresas, ou seja, antes de você empreender em CNPJ, você tem que empreender em empreendedor público, você tem que empreender na sua vida, no seu CPF. Você tem que ser criativo, inovador, você tem que se libertar, se livrar das crenças negativas, dos padrões limitantes que limitam você a passar para outros níveis. Então, quando você empreende na vida, você já é empreendedor. Com certeza. Você não tem empreendedor, você não tem. É verdade. E tem muito empresário que, ao contrário, não tem espírito de empreendedor. Agora, eu acho também que você diz que todo empreendedor é empreendedor. Em tese, sim. Mas muitos montam a empresa sem ter o espírito. Porque empreendedorismo não é só criar a empresa. Empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de equipe. Empreendedorismo, você está criando coisas que já é valor não só para você, mas para a sociedade. Eu boto no meu livro A Arte de Empreender, que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Então, tem muitos caras que não criam simplesmente e não tinha conhecimento de empreendedorismo nem na vida, nem no negócio, mas resolveu. Ele está a entrada no CPJ e quebra a cara. Esse cara é metido a empresário, mas não é empreendedor. Ele não empreendeu antes na vida e nem sabe empreender. É muito mais fácil você empreender empresariamente, adquirindo habilidades técnicas daquele empreendimento de gestão, de governança, de compliance, de marketing, de growth, de liderança. Quando antes você desenvolve suas habilidades, você se conhece. Quando antes você, por exemplo, desenvolve seu autoconhecimento, sua autoconfiança, sua autoestima. Quando você desenvolve sua autoestima, sua autoconfiança, aí você fica muito mais fácil. Você ia aprender a liderar. Porque como é que você vai aprender a liderar se você não confia nem em você? Não tem como. Está inexorávelmente vinculado. Um precede o outro. Mas o segundo depende do primeiro. Ô, Jean Guilherme, uma coisa que eu admiro muito em você é que você atingiu o sonho de milhões de brasileiros Quando você passou um concurso público, você era juiz federal de direito e ir lá pela frente, lá mais da frente, você não está insatisfeito com aquela carreira e começa esse bichinho do empreendedorismo a falar mais alto e você lá, meu, para empreender. E eu queria que você comentasse como é que foi essa decisão, se isso foi uma decisão fácil de ser tomada. Porque muitas vezes quando a gente se vê na vida diante desse caminho, a gente tem um sonho, mas a gente tem uma situação confortável, enfim, né? E muita gente tem medo de abrir mão daquilo ali em nome daquele sonho. E você fez justamente o... Quer dizer, a vida é feita de escolhas. Você tem vários caminhos pela frente. Tem o caminho da ideia, da agia, da inação, de fazer nada. Tem o caminho da educação, tem o caminho do empreendedorismo, tem o caminho do público, não tem. Ou seja, você, se realmente for um obstinado, né? Ou for um desobestinado, não um fudido, vitimizado, se ele for um guerreiro, você pode escolher caminhos os mais diversos possíveis. Eu, inicialmente, escolhi o caminho da maestratura. Depois de aprovar diversos concursos, eu sabia que eu ia passar o tempo. Eu estava seis horas por dia. Então, assim, um plano de estudar durante três anos, seis horas por dia, menos de dois anos eu consegui passar. Eu provei em vários concursos para maestratura, depois passei o primeiro, depois passei vários. Mas aquilo, para mim, era só o começo. Eu tinha outros caminhos, eu tinha o caminho do empreendedorismo. E aí, como eu passei, eu era do grupo juiz, mas eu era substituto, fui substituto, porque a carreira do mais dado, você era um substituto. Eu tive a sorte, entre aspas, que fui, passei entre os primeiros colocados, de ficar a capital substituindo um titular de uma vara da justiça que estava no tribunal, substituindo. Quando ele fosse voltar para a vara, eu ia ter que ir embora, porque ele gosta de uma vara no interior, porque o começo de carreira é isso. Mas eu tinha muitos sonhos, né? Porque o sonho é muito sonho. E sempre digo que o homem de um sonho é só, que o homem é de espírito e de espírito pode. Então, o que eu tinha muitos sonhos, sonhos de empreender, sonhos de fazer mestrado, doutorado. Na época, eu não tinha online, né? Eu sou uma credencial, não sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Aí, eu resolvi pedir exoneração. Claro que eu fiz um outro concurso, que eu precisava ir embora do interior, que foi para o Ministério da União, na época passei entre os primeiros colocados, assumi. E aí, eu disse, agora eu vou realizar outros sonhos de ser professor da Universidade, de empreender empresariamente. Foi quando eu voltei, eu virou juri, curso para concurso público. Porque eu fiquei na capital, tinha um emprego garantido público, que era procurador, não mais de juiz, que eu tive a coragem de pedir exoneração, mas tinha, como a gente diz, a feira garantida. Aí, eu disse, eu vou ensinar na universidade para eu passar por curso e vou montar o curso de cima para concurso. Foi quando eu voltei o curso para o concurso, que foi um sucesso, o seu lado virou juri, tive mais igual. Foi a primeira experiência empreendedora na área da educação. Na área da educação. Antes, eu tinha montado a empresa de cobrança, quando eu me formei, tinha quebrado. Tinha montado duas empresas, há duas cobranças, falido. É uma idade da educação foi exclusivo, eu não juri, foi eu. Eu tive a ideia de criar uma faculdade de Direito em Recife. Por quê? Porque havia demanda. Na época, eu só tinha quatro faculdades de Direito no Estatúndio. Era uma filha de gente, muita gente querendo. Uma concorrência enorme. Eu falei, pô, senhor. E aí, foi uma luta enorme para montar uma faculdade de Direito lá. Eu zingi na Justiça. Aí, fui sócio de uma, montei. Depois, saí da Sociedade, falei, agora eu vou montar aqui. E aí, montei a organização, antes era uma grande organização, esse. Depois, fui montando em outras cidades, como eu pessoal, aqui. Eu pessoal, o Açaioca, aqui da Câmara, e aí fui expandindo. E aí, fui ampliando, expandindo o meu sonho. Você sonha em ter uma grande faculdade e fala, agora eu posso ter um guru, que é possível. Desde que você tenha a mentalidade de riqueza, que eu falava aqui no Pivo, desse nível aqui. E eu lancei recentemente, inclusive, uma pessoa. Mentalidade de riqueza. Eu lancei a mentalidade de riqueza. Eu lancei a pessoa, a mentalidade de riqueza. Deixa que você tenha essa mentalidade. Você sonha um sonho, que é um objetivo principal, dividir ele em metros menores, vai realizando metas. É como você sonhar um sonho grande em sonhos pequenos. É como se você sonhasse um sonho impossível e dividem-se em sonhos possíveis. Você vai realizando os sonhos possíveis até chegar ao sonho. E aí, eu dividi em sonhos possíveis e falei, eu posso agora criar um guru. E criei um guru. Falei, agora eu posso transformar isso em uma empresa de capital aberto. Trazer, principalmente aqui, né? Que é o palco, exatamente, de falar sobre administração, administradores, empreendedores. Aqui é o palco, administradores. Fica certo com administradores, hein? Até com administradores. Exato. Tudo lá. Administradores é o empreendedor. O empreendedor empresarial, ele começa como técnico, como gestor, administrador e como empreendedor. E depois aquilo vai se desvencilhar, né? Ele tem que se desvencilhar do técnico e do gestor para ser só empreendedor. Porque ele não pode ocupar as mesmas funções durante muito tempo. Porque senão a empresa não sai da fase pequena, que é a fase infantil, para a fase da adolescência. E nem tampouco para a fase adulta. E aí, eu posso transformar essa empresa de uma vez incrível. E aí, a história é muito longa, né? Porque de lá eu já criei tantas outras empresas. Hoje o meu negócio é investir. Tem um family office que investe em diversas empresas.